A gente quer paz, mas a gente quer bola de ouro também pro Vini Júnior, né? O fim de semana foi tão especial. E aí tá todo mundo apostando. Olha a cara do Megali. Não, tô esperando. Que cara é essa? Que cara é essa? O Megali tá assim. É contra o Vini Júnior essa cara, Luiz Megali? Imagina, a gente tá aqui esperando você soltar. Tô discutindo com o ouvinte aqui. Ô, Killing, que fim de semana especial foi pro Vinícius Júnior? E pros fãs de Vinícius Júnior, né? Exatamente. Mais uma vez ele brilha numa final de Liga dos Campeões. Em 2022 também fez o gol que deu o título do Real Madrid pra cima do Liverpool. Fez o segundo do Real Madrid em cima do Borussia Dortmund. É o jogador mais jovem a fazer gols em duas finais de Liga dos Campeões. Passou o Messi e o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Liga dos Campeões. E é claro que, como brasileiros, a gente tem um olhar mais atento ao Vinícius Júnior. Mas eu também me preocupei em olhar o que tem falado a imprensa europeia. Porque o mundo todo vota no prêmio de melhor jogador do mundo. E o pessoal tem falado que o Vini é hoje o favorito a levar a bola de ouro. Tem repercutido bastante aqui também aquela caneta que ele deu no Ryerson. Acho que vocês viram, né? Depois ele dá um sorriso maravilhoso. Que o sorriso é mais bonito do que o drible, né? Tipo, um sorriso meio de deboche, mas aquele deboche gostoso. Quem conhece o futebol brasileiro, quem joga aí, dá uma caneta no seu amigo. Que pena que não se concretizou aquele lance, né? Se sai um gol ali, cara, a gente estaria até agora vendo replay em looping. Exato, mas saiu um escanteio, pelo menos. Não, foi. E assim, o sorriso que ele dá é aquele que quem joga futebol na rua sabe, né? Você dá uma caneta no seu amigo e vai zoar ele, né? O sorriso do Vini foi muito legal, muito legal. E, bom, por que que hoje ele é apontado como favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo? Porque tem Eurocopa. Tem Copa América também. Só que a Eurocopa, infelizmente, tem um peso maior do que a Copa América. E tem um jogador do Real Madrid que também está bem cotado. É o Jude Bellingham. Se por acaso ele carregar a Inglaterra nas costas, na Eurocopa, os ingleses levantarem a taça, pode pesar. Pode tirar esse título do Vinícius Júnior. O Brasil não leva o prêmio de melhor jogador do mundo desde 2007, com o Kaká. O Vinícius Júnior foi muito decisivo na fase mata-mata da Liga dos Campeões, ou fazendo gol ou dando assistências. Foi um cara de destaque na final da Champions. Eu até estava falando com o Megali, com o Coutinho, né? Durante a cobertura da Champions, na sexta, na quinta, no sábado. E eu estava torcendo para o Real Madrid por conta do Vinícius. Queria que ele fosse eleito o melhor jogador do mundo. Mas, para isso, ele precisaria de uma boa atuação na final. E foi isso que ele fez. Sobretudo no segundo tempo. Deixou o dele, fez gol e é apontado como o principal candidato hoje. Então, o que a gente tem que fazer? Secar a Inglaterra na Eurocopa. Esse é o plano. Secar a Inglaterra já é um grande prazer. A gente já faz isso de graça. Não, eu só falei para a Carla fora do ar aqui. Vou botar um pouquinho o pezinho no chão. Chora, Camaco. Ai, fica difícil. Ai, não. Se é para esculhambar o argumento logo de cara. Não, vai. O próprio Killing falou isso. Que tem Eurocopa nesse ano. É pé no chão, gente. Isso. Primeiro, tem Eurocopa nesse ano. E segundo, tem outros bons jogadores aí. Se o De Bruyne ganhasse a bola de ouro nesse ano, seria um absurdo? Sim. Sim. Se o Haaland ganhasse a bola de ouro, seria um absurdo? Ele ficou machucado. O Haaland, ele foi bem aquém do esperado. Foi. Não avançou. Assim, o que conta muito, né, Megali, para prêmios de melhor jogador do mundo? A Copa do Mundo, né? Exato. Tanto que o Modic foi campeão. O Cannavarro, né? Liga dos Campeões, né? É importante ter esse papel de destaque. E a Eurocopa. Mas, por exemplo, hoje, assim, mesmo o Mbappé, não tem condição. O Harry Kane, que fez acho que 42 gols, 43. O Kane, o Kane não seria absurdo ganhar a bola de ouro esse ano. O que eu estou dizendo é o seguinte. Eu vou muito em rede social e eu vejo pessoas escrevendo assim. Se o Vini não ganhar a bola de ouro esse ano, é racismo. Não, menos. Não é exatamente assim. Ainda tem um meio ano inteiro a ser transcorrido. Tem muita coisa para acontecer. Outros jogadores podem aparecer e podem comer a bola na Eurocopa. E a Eurocopa vale muito. E aí eu vejo um certo antagonismo, nas mesmas redes sociais, das pessoas que têm uma certa antipatia pelo Neymar. Eu tenho antipatia pelo Neymar, especialmente agora que o Neymar está lá brigando com a Luna Piovani, falando bobagem sobre praia. Então, o cara quer mais que o Vini ganhe para dar um chupa, Neymar, do que por merecimento mesmo. Misturando um pouquinho as coisas. Então, eu só estou botando o pé no chão aqui. Eu também acho que o Vini é o melhor jogador do mundo até agora. Mas o ano ainda não acabou. Para não criar muita expectativa e depois achar que nós somos perseguidos. Nós somos brasileirinhos, que o mundo inteiro não quer que a gente ganhe. Porque não é assim. Tem outros jogadores grandes concorrendo. Também acho que o Vini merece. Mas não acha assim. Tem que ganhar, senão é um absurdo. Fecha tudo. É só isso. Bom, vamos esperar a Eurocopa, né? Porque se de repente o Bellingham levar a Inglaterra nas costas. Até o Mbappé, se ele arrebentar na Eurocopa, você pega aí oito jogos. Você vai pegar muito jogo que o mundo todo vai estar olhando. Tem Copa América. E de fato, ainda tem mais meio ano, né? Mas só que é o seguinte, eles vão fazer a votação levando em consideração essa temporada, 24. Então, vamos secar a Inglaterra na Eurocopa e talvez a França. Porque se não for, pelo menos na minha concepção, o Bellingham, talvez só o Mbappé ali, né? Pode querer alguma coisa. Mas o Harry Kane, acho que não. Não ganhou o campeonato alemão. Ficou na semi, na Liga dos Campeões. E não foi decisivo na Champions. E o Vini foi decisivo. Então, eu acho que é mais secar a Inglaterra, que acho que ela se ajuda muito, né? A Inglaterra é time grande no papel, mas nunca ganha nada. Mas enfim, vamos torcer contra. De onde é isso aqui, Sandor? Vamos torcer contra. Ele fala estando lá, né? Eu adoro. Tá circulando por aí aqui. Ó, 2007 foi um ano. 2007 foi o último ano que a gente ganhou a Bola de Ouro, né? Foi um ano especial. A gente teve o último brasileiro eleito melhor do mundo, o Kaká. O Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo. Romário marcou o milésimo gol. Fluminense ganhou a Copa do Brasil. São Paulo ganhou o Brasileirão. Olha que ano. E o Corinthians foi rebaixado. Quem que mandou isso? Olha a cara do Keylin. Tá circulando. Ah, Sandro, por favor, vai. Tá circulando. Tá circulando. A internet não perdoa. A Keylin.